Mojiguassu registrou 466 casos de covid nos últimos 20 dias Nessa semana, o prefeito e vice-prefeito também testaram positivo para a doença Tanto o prefeito Rodrigo Falsetti quanto o vice-prefeito Major Marcos Luiz Tucumantel postaram na segunda-feira um comunicado nas redes sociais informando sobre a contaminação o que colocou a população em alerta para um novo surto da doença no município Estou me prevenindo na escola, uso máscara, apesar das pessoas não usarem, uso sim, é importante A prevenção tem que continuar, só em lugar aberto assim que a gente fica de boa, mas do contrário, tem que prevenir sim Tomei a terceira dose Está em dia? Estou em dia, graças a Deus Eu acho que a gente tem que se prevenir, se cuidar, porque ainda não acabou não Levantamento da vigilância sanitária mostra que no período entre 18 de abril e 6 de maio Mojiguassu apresentou um aumento considerável de casos confirmados de covid-19 Cerca de 466 Para ajudar na identificação, o município disponibiliza nas unidades básicas de saúde testes rápidos Eu resolvi tirar a dúvida e pedi para realizar um exame Depois de 15 minutos, o resultado foi negativo De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, de terça para quarta-feira Foram notificados 34 novos casos de covid-19 no município, totalizando 95 casos ativos E um óbito foi registrado nessa semana em decorrência da doença Um paciente de 62 anos, com comorbidade já, né? Então, infelizmente, ele foi vítima da covid-19 Tivemos mais uma vítima atual Mesmo diante desse cenário, a vigilância epidemiológica confirma que nenhum paciente encontra-se internado Em leitos de enfermaria ou de unidade de terapia intensiva nas unidades hospitalares Nesse momento, casos leves devido à vacinação Porém, também deixo mais uma vez um apelo Porque ainda existem muitas pessoas que não estão com ciclo vacinal completo Então, as vacinas estão disponíveis nos postos Só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência que você será vacinado A enfermeira da Vigilância Sanitária lembra que é importante que as pessoas continuem se cuidando E apesar de não existir mais a obrigatoriedade de uso de máscaras em locais públicos Ainda é necessário seguir os protocolos em ambientes médicos e hospitalares e no transporte coletivo Na dúvida, o melhor é seguir o exemplo da dona Marlene Nem concordei com esse negócio de tirar a máscara agora Eu achava que estava cedo, né? Eu faço de tudo para me andar com a minha Independente se alguém está ou não